A situação desse poste aqui na QR-408 conjunto 2, próxima casa 5, já está dando sinais de rachadura. Vendo até lá na frente, aqui no tronco, botaram até esse fiozinho, Pedro, não cair mais. Estou descascando já a primeira camada do concreto, trancando aqui no meio e subindo a rachadura.